O acesso à água é o direito mais importante na vida de um cidadão. É incrível como nos dias de hoje, em pleno século XXI, nós temos ainda centenas de famílias alagoanas que não têm esse direito, que não têm o direito do acesso à água. Por isso, eu venho aqui parabenizar o governador Renan Filho e o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Alexandre Ares, pelo trabalho que estamos em parceria com o governo federal e com recursos próprios do Estado, dando essa oportunidade a milhares de famílias alagoanas. São centenas de poços artesianos, recuperação de nascentes e, um principal, dando acesso à água para você que mora no Agreste, que mora no Sertão, ter essa oportunidade. Um grande abraço a todos e vamos juntos trabalhar muito mais para que essas conquistas cheguem em cada canto de Alagoas.